Gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal Jonathan Daniel Matas para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Muito obrigado por você que está com a gente aqui no canal. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link do meu último vídeo postado no meu canal Jonathan Matas. Esse vídeo mudará a sua vida. Mude o seu mundo interior, mude a sua forma de pensar. Quando eu entendi isso, muitas coisas mudaram para mim. Vou deixar na descrição, acesse lá. Eu tenho a certeza que de alguma forma esse vídeo vai te ajudar. Gente, eu vou fazer, não é pergunta, eu vou publicar, eu vou postar aqui no canal algo que eu não pensei em postar. Quando se trata em questão de valores, a gente não é tão ético também, não é tão profissional falar sobre valores. Mas eu sei que é algo que muito vocês querem. Algo que todos nós que começamos em um negócio, a gente pensa, mas quanto que isso vai dar? Quanto que eu vou ter de lucro? Vai me rentabilizar bem? Vai ser algo produtivo para mim? Algo próspero para mim? Ou eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vou ganhar praticamente nada? O que eu vou ganhar fazendo isso? O que eu vou ganhar, enfim, tá bom? Então, eu vou publicar nos primeiros dias o que eu ganho em um mês de trabalho com a Montana, tá bom? Eu quero que você, ou também, o tempo que eu estava com a Saveiro ainda, tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou escolher um mês, mas quem vai escolher é a maioria. Nesse vídeo de hoje, comente. Vai ser de março a outubro, tá bom? Então, por que eu não vou pegar janeiro, fevereiro, nem novembro e nem dezembro? Porque esses quatro meses são os meses meio atípicos, tá bom? Como assim, Jonathan? Novembro e dezembro, o valor, o trabalho, ele mais que duplica. Dá muito mais, muito mais. Tu começa de manhã cedo e vai até 10, 11 da noite, às vezes, trabalhando. Janeiro e fevereiro, cai um pouco. Então, são quatro meses atípicos. Escolha de março a outubro. O maior número de comentários em cima de um mês será o mês que eu vou escolher. E eu já tenho meu aplicativo salvo daquele mês. Vou mostrar para vocês quanto que eu tive de gastos, de gasolina, de ajudante, quanto entrou bruto de fretes e quanto me sobrou líquido. Para que isso? Para incentivar muitas pessoas de uma única coisa. Ou incentivá-las a entrar nesse ramo com a certeza de que, se você trabalhar para conseguir clientes, para correr atrás de clientes, para ser um profissional para clientes, você também pode fazer isso ou até mais. Tá bom, gente? Então, assim, comente qual mês do ano você quer saber quanto que nós fizemos com frete. Não é para especular minha vida, muito menos eu estou fazendo para expor minha vida. Porque, como eu estou no canal, eu estou achando que quanto mais transparência, melhor. Já que é para ajudar as pessoas. Eu digo assim, meu canal é monetizado, eu recebo com isso. Mas os vídeos são feitos em cima de uma linha de pensamento, de raciocínio, que possa ajudar você a fazer aquilo que eu fiz. Aquilo que eu fiz e deu certo, você faz e vai dar certo. Tenho certeza disso. E aquilo que eu fiz e deu errado, você tente não fazer para não dar errado também. Então, essa é a linha de pensamento do canal. E eu acho que vai ser importante e interessante para você saber quanto que dá no mês. Para você ter uma noção, se vale ou não vale a pena você entrar nesse ramo. Tá bom, gente boa? Vamos malhar. A gente está cedo, 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 cedo e já tem gente na academia. Esse horário dá muita gente na academia, por incrível que pareça. E eu vou estar lá também. Hoje é sexta-feira, o dia vai bombar, gente. Daqui a pouco já tenho que sair, fazer duas entregas rápido de manhã, bem cedo. E vamos correr para o dia, porque o dia vai estar agitado. Forte abraço. Quem falou aqui mais uma vez, seu amigo de todos os dias, Jonathan Daniel Mates. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe.